E o meu coração, você já sabe, um dia você que me imagina chorar Você chama, bacana, eu sou de mulher a mais ganhinha O primeiro é o meu coração, você chama, bacana E na saudade, você sabe, eu vou recorrer com a bacana Correu, se foi, me achou, me califou de mim, amor E a priori, se chama, bacana, você já sabe, um dia você que me imagina Eu honestly bele, pessoal, eu vou recorrer com a bacana Já, né, 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 lá, né, 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 ó, né, ó, né, ó Dessa hora, tá, 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 tchau, 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 tchau Aquilo aí, velho, tá, tchau, 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 tchau Me dá saudade, você sabe, eu não me vou E não se chama, eu não me vou As galinhas que deu, eu não me vou Coração, não se chama, eu não me vou E não se chama, eu não me vou E não me vou E não me vou Quando é manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tão clara, essa dor se perde Teus olhos tristes que eu abro no pé Na noite que eu te amei Ei, azul, quando em silêncio é um pouquinho te beijei Sentindo a dentro de você, esse amor assusta